É, gente, tá chegando a hora. Tem quem acha que a magia do Natal tem a ver comigo. Na verdade, Natal tem a ver com você. Suas escolhas é que fazem a diferença. O que você quer, o que você faz. Quer mudar a sua vida? Oferecer mais conforto para a sua família? Você pode. Nós ajudamos você. Mas se você não tentar, papai não é o nenhum vai fazer isso por você. Mas se você não tentar, papai não é o nenhum vai fazer isso por você.